O Evangelho proclamado é de Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. Entraram em Cafarnaum. Imediatamente no sábado, Jesus entrou na sinagoga e ensinava. Ficaram maravilhados com seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Logo em seguida, apareceu na sinagoga deles um homem com um espírito impuro. Ele gritou, que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos arruinar? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus, porém, o repreendeu. Cala-te, sai dele. E, sacudindo e gritando com voz forte, o espírito impuro saiu dele. Todos ficaram espantados e perguntavam uns aos outros, o que é isso? Um ensinamento novo e com autoridade. Ele dá ordem aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. E sua fama divulgou-se imediatamente por toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, tu és a palavra poderosa de Deus. Como criastes o mundo e dirigiste a história, entras também em nosso coração para iluminá-lo. Tu és a palavra de verdade que restitui o homem a si mesmo, libertando-o do mal e tornando-o livre para o bem, capaz de amar como é amado. Jesus, sinto dirigida a mim a tua palavra. Ela provoca desejos e resistências dilacerantes, mas é também capaz de vencer as resistências e concretizar os desejos. Preciso aprender a conhecer as reações internas que acontecem toda vez que leio o Evangelho sem distrações. Preciso distinguir as boas daquelas más para acolher e pedir que cresçam as primeiras e rejeitar e pedir a libertação das segundas. O nosso exorcismo fundamental é o batismo. Como para ti, Jesus, nosso batismo marca o início de uma luta que continua a vida toda. Mas esta fadiga é já penhor seguro da vitória final. Antes do batismo, há apenas uma sujeição em escravidão tranquila, quase uma identificação com o próprio mal. No endemoniado, vemos as nossas reações diante da palavra e a sua ação em nós. Contigo, Jesus, queremos lutar contra o espírito do mal que está em nós. Os nossos dias, a nossa semana, podem ser pontuados com encontros, mesmo curtos com o Senhor, momentos de oração, sozinhos, com o esposo ou a esposa, em família, momentos de meditação da palavra de Deus, gestos e encontros para servir os mais pequenos, para lutar contra os demônios que escravizam os homens. Agradar o Senhor, colocando o nosso cotidiano sob o seu olhar. Fazer o exame da situação em cada noite com Ele para encontrar a paz. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.